Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 38ª aulinha do nosso curso de 8ª série do Ensino Fundamental e o assunto será a área de figuras planas parte 2 A área do paralelogramo é a base, aqui essa linha vertical, vezes a altura a altura que vem desse vértice até a base então a área do paralelogramo é a base vezes a altura A área do losango, que é essa figura geométrica aqui é o D maior vezes o D menor D de diagonal a diagonal maior, que é essa aqui, vezes a diagonal menor tudo isso dividido por 2 Então a área do losango é D maior vezes D menor tudo isso dividido por 2 A área do trapézio é B maior mais B menor dividido por 2, tudo isso vezes a altura H que é essa aqui Então a área do trapézio é B maior mais B menor dividido por 2 vezes a altura H A área do círculo A área do círculo é dada por π vezes R que é o raio do círculo ao quadrado π vale aproximadamente 3,14 o famoso número π Então a área do círculo é igual a π vezes R ao quadrado Perímetro da circunferência A circunferência é essa linha aqui Aqui nós temos o círculo, que é a figura toda toda em azul e a circunferência é essa linha aqui que vai em volta do círculo é considerado só essa linha aqui O valor do tamanho dela, o valor total é dado por 2 vezes π o número π, que vale aproximadamente 3,14 vezes o raio da circunferência que é dado por R Então o perímetro da circunferência é dado por 2 vezes π vezes R A área de um polígono regular inscrito é dado por semiperímetro vezes o valor do apótema Então A área deste polígono regular, que aqui no caso é um hexágono regular é dado pelo semiperímetro vezes o valor do apótema Então vamos agora fazer alguns exercícios Qual o valor da área de um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 10 cm? Resolução Resolução A área é dada por semiperímetro vezes o valor do apótema O semiperímetro é o valor do perímetro dividido por 2 π sobre 2 O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados de um hexágono regular Então O hexágono tem 6 lados Então seria, por exemplo, 6 vezes A 6 vezes o valor do lado Esse é o valor do perímetro O valor do lado de um hexágono regular inscrito numa circunferência tem o mesmo valor do raio Então se o raio vale 10 cm o lado também vale 10 cm Portanto o perímetro de um hexágono regular Neste caso aqui vale 10 vezes 6 dividido por 2 Porque a gente quer o valor do perímetro que no caso aqui vale 60 cm dividido por 2 Quando nós pegamos o perímetro e dividimos por 2 nós temos o valor do semiperímetro Então vai ficar 60 dividido por 2 que é igual a 30 cm Portanto o valor do semiperímetro é 30 cm O valor do apótema é dado por r raiz de 3 sobre 2 O r vale 10 cm Então vai ficar 10 raiz de 3 sobre 2 igual a 5 raiz de 3 cm Portanto a área deste hexágono regular inscrito numa circunferência vale 30 cm vezes 5 raiz de 3 cm Isso vai dar 50 raiz de 3 cm² Segundo exercício A base maior de um trapézio vale 12 cm e é o dobro da base menor A altura h vale 7 cm Qual o valor da área deste trapézio? Então nós temos que a área é igual a B mais B menor B maior mais B menor dividido por 2 vezes a altura do trapézio Dados A altura vale 7 cm B maior vale 12 cm e o B menor é o B maior dividido por 2 Então B menor é igual a B maior dividido por 2 que é igual ao 12 cm o valor do B maior dividido por 2 O B menor então vai valer 6 cm Pegando estes dados e substituindo aqui na fórmula da área nós vamos ter 12 cm mais 6 cm dividido por 2 vezes 7 cm Isso é igual a 9 cm aqui vai dar 18 dividido por 2 dá 9 cm vezes 7 cm igual a 63 cm² Está ok? Até a próxima aula!